O pré-jogo dele, quem ele pode passar hoje é um esculacho pra vocês, disse o Renato Agente, Fluminense e Criciúma. Na terça-feira, a sessão. Bruno Viana toca, dá Marcos Antônio com a canhota, levantou, tira Bruno de bronco o Renato. Bruno Viana. É perto da área do Flamengo, é uma dura virilão, esse tipo de virilão. No meio de junho, julho, assim, o peito da Copa América mora no Flamengo, então, assim, é porque você vem pra mim, recebe na costa, os golantes, não dá mais para o pico, nem que o 4. O Gabriel foi colocado, finalizou com a estreia 4x0. Delição Fred, o 4x36, Everton Ribeiro pro Bruno, solta o goleiro, mandou. Fiz a partida, Bruno Viana intercepta, Fluminense ainda assim, Léo Pereira chegou, toca pra fora. E aí E aí